Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! A novidade do Boticário, não tão nova assim, mas gente, eu só consegui comprar esse trem agora porque nunca tinha, sempre faltava. É a palhetinha Sexy Six Virtual, então eu vou mostrar pra vocês minha primeira impressão, a embalagem e tudo mais. Ó, chegou a palhetinha Sexy Six Virtual, vou mostrar pra vocês. Aqui tem a caixinha e aqui tem a latinha holográfica. Aqui vem com essas cores. A palhetinha vem com seis tons de sombras, na descrição tá escrito que tem três sombras mates e três bounce. Só que aqui só tem duas, né gente? Então tem duas cores mates. Isso aqui parece uma cor cintilante, uma sombra. E aqui parece aquelas super brilhos que tem da Eudora, daquela palhetinha do Boticário também, que eles falam que é a sombra bounce, né? Vem com esse aplicador aqui. Ó, um lado é de esfumar, o outro é de aplicar sombra. Então aqui tem a sombra mate bege, mate marrom. Esse aqui tá escrito mate cereja, mas isso aqui não tem nada de mate, gente. Olha o brilho gritante disso aqui. Esse aqui é o Bouncing Rosa, Bouncing Bronzer e o Bouncing Dourado. Bom, gente, então essa palhetinha aqui, né? Ela é aquela palhetinha compacta de latinha, ó. No mesmo estilo das 6 Basics e daquela original, da 7-6, né? Que eles tinham feito há um tempo atrás, que eles já não vendem mais, mas que eu tenho. Então é uma palhetinha pequenininha, vem com 6 cores. Então aqui a gente tem aqueles tons básicos, né? Os tons neutros, marrom. Aqui tem uma pegada um pouquinho mais rosada. E aqui a gente tem aqueles tons dourado e bronze, né? Então aqui a gente tem uma palhetinha bem versátil. Tem também dois tipos de sombra, segundo a dona Boticário. Tem essa aqui, que é a sombra opaca, que a gente já conhece. Tem a sombra nova, que é uma chamada Bonce metalizada. Não sei se assim se pronuncia. Mas é uma sombrinha mais metálica, que é essa aqui mais grossa. Só que, gente, este tom aqui, que segundo eles é mate, tem brilho. Então não é uma sombra... Não são três sombras mates. Seriam duas mates, uma cintilante e três dessas metalizadas, tá? Eu fiz uma aplicação aqui no meu olho, ó, pra mostrar pra vocês. E eu amei, gente. Bom, olha, eu vou fazer aqui a minha aplicação, tá? A única coisa que tá aqui na minha pálpebra é corretivo, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou começar usando esse tom aqui. Pincel fofinho. Vou aplicar por toda a pálpebra superior, côncavo, canto externo. Vou usar esse marrom aqui agora mais escuro. Aplicar no côncavo. Olha, gente, como ele é pigmentado. Vou usar esse tom aqui. A gente vai aplicar aqui no canto externo. Até mais ou menos metade da pálpebra. Volto com o marronzinho, passar bem rente aqui aos cílios inferiores. Então vem questão aqui, gente, é passar com o dedo, tá, Brasil? Porque ele é bem grossinho. Então a gente vem e taca, taca ali com o dedo. Gente, essa sombra metalizada, ela parece um pigmento, ó, tá vendo? Então ela tem bastante brilho. Ela é uma sombra mais solta. E o legal mesmo é você aplicar com os dedos, tá? Se você precisa de algum ponto de precisão, como eu fui aplicar aqui bem no cantinho, usa um pincel úmido, tá? Porque senão vai fazer sujeira, sim, porque ela é uma sombra com uma textura mais grossa. E ela é mais solta também. Então pode ser que ela faça sujeira. As sombras opacas, ou inclusive essa aqui que tem brilho também, a que tem brilho é um pouco mais solta do que a matte. Só que ambas tem uma textura bem fininha, que adere bem na pele, só que ela também esfuma muito bem e você não tem problema pra esfumar. É uma sombra de boa pigmentação e que dura super bem, tá? Ela fica o dia inteiro aí com você, gente. Maravilhosa. Inclusive as sombras bounces, né? Eu não coloquei nada, que nem uma base pra grudar. Mesmo assim ela gruda bem. Mores, aqui tá na cala luz pra você ver os tons que tem brilho. Essa sombra bounce, sei lá como fala, ela tem bastante brilho. Tá? É uma textura um pouquinho mais grossa. E aqui diz que é três mattes, mas essa do meio, gente, tem brilho, né? Isso não é matte, Brasil. Aqui tem as cores na luz natural. O legal dessa paletinha, gente, é que mesmo que você tenha muita dificuldade pra fazer olhos, né? Se você tem dificuldade de fazer maquiagem, você pode pegar o seu dedo e aplicar um dos tons dos metalizados, uma cor só. Já fica bonito. Ou você pode fazer combinações. A dona Boticário, inclusive, colocou várias opções aqui, tá? Você pode misturar, colocar no canto externo uma cor e no canto externo, interno um brilhante. Então, a gente tem esses dois da ponta, você pode combinar. Você pode combinar esses dois aqui. Ou você pode combinar esses dois tons aqui mais rosados. Mores, aqui tá perto da luz pra vocês verem o brilho que tem. Olha como é lindo, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês a pigmentação. Essa aqui é da matte. Ó, que maravilhosa. Vou mostrar pra vocês a da Sombra Bounce. Ela é uma sombra macia também. Ó. Ela é tão metalizada que ela tem aquele ar mais de sombra cremosa, né, gente? Vou pegar essa outra sombra aqui também, gente, que segundo a dona Boticário é matte, mas ela tem brilho. Então, ó. Tem esse tom aqui também. Ó, que linda. Mores, tá aqui no meu braço pra vocês verem a textura das sombras, né? Essa aqui que tem um pouco de brilho, a matte e a Sombra Bounce, que ela é bem mais solta, mais grossinha também. Vou mostrar a textura pra vocês. Então, de Sombra Matte a gente tem essa aqui, que ela é fininha, tá? Ela é uma sombra mais fininha. Ela adere bem na pele, só que ela é fácil pra você esfumar. Tem essa sombra, gente, que isso aqui é cintilante. Isso não é a Sombra Matte, tá? Então, ela é um pouco mais solta do que essa sombra opaca. Ela tem um brilho bem rosi. E tem essa sombra metalizada aqui, que parece muito pigmento. Maravilhosa. Ela tem uma textura mais grossa. Ela não vem muito no pincel, tá? Ó, ela só vem uns brilhos assim. Então, o legal é você ou usar pincel úmido ou o dedo mesmo, tá, gente? Porque ela fica mais, adere melhor. É lindo esse tom de rosê, gente. Ó, então aqui a gente tem as três opções aí de sombra que tem a palhetinha. Mesmo a Boticário falando que só tem duas. Gente, eu amei muito essa palhetinha, tá? Por mim, a Boticário já devia fazer aí outras opções dessa sombra metalizada, que ela é maravilhosa. As outras têm a mesma qualidade que as antigas já tinham, né? Que a gente já conhece. Mas elas estão durando super bem no olho, tá? Fiquei bem impressionada. Então, amei muito o real oficial, gente. Essa palhetinha aqui, ela vem com 4 gramas. Pequenininha, compacta, pocket. Cabe na bolsa, tá? E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando R$89,90. Não é barato, mas eu amei essa sombra metalizada, gente. É muito linda. Ó o brilho, ó. Amei, gente. Parece muito um pigmento. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novos gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem. Assim que possível, respondo. Inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho